Olá, meu nome é Brena, eu sou analista de marketing do Amaral Costa Medicina Diagnóstica e hoje nós estamos aqui com o doutor Davi Bichara. Prazer estar aqui com vocês, a TV Amaral, para esclarecimentos relacionados à Covid-19. Hoje nós vamos abordar as principais dúvidas dos nossos seguidores acerca da Covid-19. Sabemos que ainda estamos vivenciando a pandemia e eu acho que esse assunto ainda é bastante relevante. Doutor, a primeira pergunta é quais os principais cuidados devemos tomar para evitar a Covid-19? De tudo que nós já aprendemos da Covid, quando a gente fala em prevenção, hoje, obviamente, em primeiro lugar vem a vacina. Quem puder vacinar, obviamente, respeitando todo esse trabalho que o Ministério da Saúde tem feito, seria ideal. Fora isto, nós temos hoje que mudar a recomendação de dizer use máscara. Nós temos que dizer hoje use máscara de qualidade e bem ajustada ao rosto. Então, preferencialmente, uma máscara PFF2, que é uma peça facial filtrante. Então, o uso de máscara de qualidade, o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos ou o uso do álcool em gel, são as medidas de proteção que têm realmente funcionado. E quais os principais exames para diagnóstico e acompanhamento da Covid-19? Bem, paciente com sintomas, do primeiro ao sétimo dia, nós temos três opções para este paciente. Ele pode fazer o TERT de RT-PCR para Covid-19, que existe o TERT convencional e o TERT rápido. O TERT molecular, que é um TERT que o resultado é liberado em até duas horas e que é um excelente TERT. E, em terceiro lugar, nós temos os testes de antígenos virais, que também fornecem resultados com alta especificidade. Quanto ao acompanhamento, aí já é uma questão do médico, dependendo da fase de doença, mas alguns exames, independente da fase de doença, eles são fundamentais, como o hemograma, as provas de atividade inflamatórias, como a proteína C reativa, o VHS, a dosagem de ferritina, os testes de coagulação são extremamente importantes, o TP, o TTPA e também o dedímero. Então, de acordo com o médico, esses exames poderão ser solicitados. E aquele paciente que está internado, paciente grave, aí outros exames mais especializados, como a Procalcitonina, como a Troponina, ProBNP, eles poderão ser solicitados.